Elson Júnior, Mariana Diniz, Bernardo Guerra e Natália Ruti fazem parte da equipe de musculação da Academia Pantera. Eles estão treinando de segunda a sábado. É uma hora diária de muito esforço, concentração e força de vontade para atingir os objetivos. Além de todo o esforço físico, cada atleta passa por uma dieta rigorosa. Tudo isso para manter o peso ideal em relação a cada categoria. Tem que ter muito cuidado na questão do carboidrato, principalmente nesse período da competição, que a gente chega a zerar o carboidrato para poder ficar bem sequinho para a competição. O desafio que esse pessoal tem pela frente é o Campeonato Paraibano Estreante de Musculação. A competição vai ser realizada domingo em João Pessoa. Mais de 40 atletas de várias cidades paraibanas vão participar. A expectativa de quem vai competir pela primeira vez é grande. A expectativa é grande, o preparamento também foi grande. É só esperar ganhar mesmo agora. A dieta está sendo pesada também? A dieta está sendo, me privando de coisas que eu não comi antes. Está sendo difícil realmente. E essa vai ser a sua primeira competição? A primeira competição. Qual a expectativa? Ah, muito nervosa, né? A primeira competição, essas coisas, mas depois passa. A importância, na verdade, dessa competição é descobrir novos valores na musculação, né? A gente já viu que a Paraíba tem muito atleta bom em todas as modalidades esportivas, né? E na musculação não é diferente. A Dieta do Pessoa A Dieta do Pessoa Tchau.